Realizou-se no dia 16 de abril, pelas 15h30, no Espaço Museológico da Arte Chávega na Vagueira, a sessão de apresentação dos Projetos MAR 2020, Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro, que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, do Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, José Ribau Esteves, e da gestora do Programa Operacional MAR 2020, Arquiteta Teresa Almeida. Nesta sessão, estiveram representados os municípios de Vagos, Ilhavo, Mortosa, Aveiro, bem como entidades privadas que viram os seus projetos aprovados, através da candidatura ao Programa Operacional MAR 2020. O município de Vagos candidatou e viu aprovados dois projetos, o Centro de Promoção e Desenvolvimento de Desportos Náuticos e o Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira. Para o Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, estes dois projetos integram o objetivo que estabelecemos para o município, que é o de promover e dinamizar as atividades e desportes náuticos. Estes apoios são fundamentais para preservarmos o nosso património natural e também promovermos a nossa região do ponto de vista turístico. Estes dois projetos são extremamente importantes para a promoção das atividades náuticas no município de Vagos. O primeiro que é, enfim, nós apresentámos, aliás, os dois em conjunto a quando daquilo que foi a cerimónia de abertura do Centro Náutico do município de Vagos e os dois interagem muito bem com este objetivo que nós estabelecemos no município de promover as atividades náuticas. O primeiro projeto, como eu estava a dizer, é o projeto Centro de Promoção de Atividade Desportiva, Atividade Náutica Desportiva, em conjunto com a Associação de Surfistas de Vagos e que pretende reabilitar a Escola Primária da Gafanha da Boa Aura e colocá-la à disposição destas atividades náuticas. O segundo, em conjunto com a Associação da Balsa e que pretende acabar por dinamizar também a atividade pescatória com o apoio à atividade pescatória de Rio, por um lado e por outro lado também ajudar na promoção das atividades náuticas, nomeadamente a náutica de recreio e em articulação com o Centro de Promoção dos Desportos Náuticos e em conjunto com o Grupamento de Escolas Vagos promover junto das escolas, junto das nossas crianças e jovens.